A gente começa falando de moda. Todo mundo tem aquela peça que acaba ficando um bom tempo guardada, esquecida lá no armário, ou então uma roupa daquelas que parece que vai andar sozinha, né? De tanto que a gente usa. Mas a gente usa sempre do mesmo jeito. Sei lá, parece que a gente não consegue desapegar de uma determinada combinação. Isso acontece com você também? Só que uma peça pode formar inúmeros looks. E aí você tem um visual diferente para cada ocasião. E o melhor sem gastar, porque quem não gosta de economizar, né? O kimono é uma dessas peças coringa. E nós vamos te mostrar várias formas de usá-lo. Olá, eu sou Flávia Booker, consultora de imagem e estilo. Eu estou aqui para ensinar você a usar uma peça kimono como essa que eu estou usando. Eu estou com um kimono aqui super colorido, super tendência para esse verão. E como eu combinei ele? Aqui nesse look eu usei um top cropper azul em linho, combinado com uma panta cur, super confortável, listrada, que entra no estilo navy. E um sapato com bico folha branco. Outra grande tendência para esse verão também. Outra forma de usar esse kimono aqui que eu estou usando, com o mesmo look ainda, é fazer uma amarração na cintura. Olha que elegante que fica. E simples, ó. Voltei com o meu kimono. Agora a dica é a seguinte. Sabe aquele vestidinho que você comprou para o Réveillon e sobrou no armário? Hum, olha aquele, gente. Peguei, joguei um kimono em cima e estou pronta para o streetwear. Eu estou com uma opção bem beachwear, bem praia. Usei o mesmo kimono com um maiô e com uma bermudinha jeans. Agora no mood bem anos 70, esse look fica ótimo para passear no fim de semana ou mesmo para ir trabalhar. O que vocês acharam? Essa calça pantalona, num tom camelo, com uma blusinha básica branca e o kimono estampado em cima. Gente, eu estou encantada com essa tendência dos kimonos. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Gente, que lindo. Eu não tenho um kimono. Acho que eu vou providenciar um, porque eu gostei muito. É muito versátil. Bem legal. Tchau. Tchau.